Ace pede o público aqui no Nilson Nelson, saque da Gabi, a bola flutua, Bart, levanta a mão da Renko, a Clou enfia a mão pro lado brasileiro, a Denise se vira, a bola passa de novo pro lado americano, Renko, outra vez, Rachel Adams, ela não perde viagem, ela tem um índice de aproveitamento, Fabi, excelente, né? E o José Roberto Guimarães chamou a atenção no pedido de tempo pra direção de ataque da Rachel Adams, a seleção brasileira tem um pouquinho mais, melhorar o seu posicionamento ali, porque ela ataca realmente como ele chamou, a posição 5, a posição em cima da Gabiru ali. Levantamento, Gabi ataca, ponto, brasileiro 19, o Brasil resiste ainda nesse primeiro set. No primeiro set ruim, a Gabi acaba sendo o destaque da seleção brasileira, com um razoável aproveitamento no ataque. Saque da Denise. Levantamento, Will Hyatt, pra determinar o 25º ponto, 25 para as americanas, 19 para as brasileiras, Por isso que essa disputa é tão complicada pra definir o grupo que vai ao Japão. E pelo menos umas 6 jogadoras não vieram, né? Tandara. Hurtem levanta. Não ataca. Defesa da Gabiru. Roberta, lá pra saída de rede, o ataque espetacular, a bola voltou. Outra vez o ataque brasileiro, mais uma panca na bola, no capricho, no capricho. Ela veio do banco, Rosa Maria, veio com vontade, com apetite, ponto, brasileiro. Bota apetite nisso. Botou pra baixo, saiu pra galera, pedindo apoio da torcida. Sangue novo e sangue fervendo na seleção brasileira, Sérgio Maurício. Aí é Rosa Maria. Encontrando a vaga da manga. Bola atacada pela Barthes, subiu muito bem agora a bola combinada da Hancock. 24º ponto. As americanas estão prontinhas pra fazer 2x0. Acho que não tem a Kirandeu, Larson, Lloyd, Robinson, Hill. São 5 jogadoras do time titular que venceu a Liga das Nações. Saque da Barthes. Levantamento da Roberto, ataque da Tandara, voltou ali pro lado brasileiro. Tandara vai passar de toque, as americanas podem fechar. Hancock vem do fundo, bate, é o que acontece. 25x18, as americanas fazem 2x0. 26x25, as americanas têm a terceira bola do jogo. Outra vez uma vaia total aqui na Adams, que está sacando. Roberta, bola chutadinha com a Bia. Ponto brasileiro. O jogo é tenso nesse dia dos pais aqui em Brasília. 26x26, lembrando os placares 25x19, 25x18, 2x7 que as americanas dominaram. E esse 7 que o Brasil foi buscar. E esse foi apenas o segundo ponto de ataque da Bia no jogo, hein? E que ponto importante. Sacou a Tandara. Mas foi ruim, vem de graça. Vamos armar mais contra-ataque e passar à frente. Vambora, Rosa Maria. É contigo, Rosa. É contigo, Rosa. Rosa Maria. 27x26 para o Brasil, 26x26 para os Estados Unidos. Rosa Maria é o nome do terceiro set. Vamos, vamos, está gritando ali a Rosa. E ela sai falando palavrão, ela sai virando para a galera. 7 mil pontos dela, Serginho, até aqui. Impressionante como entrou bem a Rosa Maria. O Brasil tem um ponto do 7, 27x26. Sacou a Tandara. Passivei na mão da Ren com a bola com a Lohm. E pegou ali na cabeça da Delícia. Bola que volta. Levantamento com a Rosa Maria. O capricho. O Brasil vence de virar no 7. 28 para o Brasil, 26 para os Estados Unidos. Tem jogo aqui em Brasília. Quem está na saída do Gilé Azul pode voltar. 2x1 para as americanas. Passe na mão. Ren com Adams para marcar o 23º ponto. As duas centrais destaque dos times, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, eu diria a Adams, pela seleção americana. E a Denízia pelo time brasileiro. Muito bem no ataque, no bloqueio. A Denízia faz uma tentativa de defesa ali, mas não consegue. Passe ruim. Roberta tenta transformar ali no levantamento. A bola atacada pela Rosa Maria. Direto para fora. Ponto do jogo para as americanas. 24 para os Estados Unidos. 16 para o Brasil. As americanas estão prontas para fazerem 3x1 nessa primeira partida amistosa. Lembrando que terça, quinta e sábado, jogos com transmissão do Sport TV 2. Brasil e Estados Unidos nessa série de amistosos. Tandara pegou no bloqueio. Pode ser agora. Hancock levantou. Vem do fundo. Bote. Fim de jogo. Vitória das americanas. 25 a 16. Fazendo 3 a 1 no jogo. Portanto, vitória das americanas no amistoso internacional.